Oi pessoal, boa tarde. Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, aqui estou eu de volta com o meu cenário, vocês estão vendo? Agora eu estou com o meu verdadeiro cenário, tá? Voltei de São Paulo, já estou aqui no sítio onde eu gosto muito desse lugar, né? Não dizendo que São Paulo é ruim, né? São Paulo é uma cidade maravilhosa. Mas foi isso aqui que Deus me deu, né? Pra mim cuidar. E eu estou aqui, eu adoro esse cantinho. A gente vai pra São Paulo, mas fica com o coração na mão, né? Quando a gente deixa os nossos bichinhos aqui. Cachorro, gato, porco, galinha. Tudo, resumindo, né? Se eu for falar tudo aqui, eu vou ficar o dia todo aqui falando. Mas eu quero dizer pra vocês que foi tudo bem a nossa viagem. E tirando um probleminha que aconteceu, gente, assim, na chegada aqui na nossa cidade, mas, graças a Deus, não aconteceu nada também. Foi um problema mecânico, né? Um problema do carro. A gente saiu de São Paulo, gente, e veio, dormiu em Porangatu. E antes de sair de São Paulo, eu estava lendo os comentários lá do meu vídeo, e alguém, uma pessoa, eu estava vendo os comentários lá do meu vídeo, e uma pessoa sugeriu que eu fizesse um jejum antes de sair de São Paulo, gente. Olha só, o tanto que Deus é maravilhoso, sabe? Deus é tremendo mesmo, não tem... E aí eu lendo aquele comentário, Deus tocou no meu coração, e eu falei, eu vou fazer. Vou fazer esse jejum. Gente, eu fiz o jejum. A gente saiu de lá de São Paulo, como eu falei para vocês, a gente dormiu em Porangatu, e veio, aí quando chegou em Paraíso, a 165 quilômetros aqui de Guaraí, né, que é a nossa cidade, eu senti a caminhonete assim, tremendo, sabe? Dava tremendo assim, tutututu. Eu falei, uai, tem alguma coisa errada com o carro, Fran? Aí eu parei, olhei, não vi nada, aparentemente não vi nada, olhei no painel, estava tudo ok, né? Porque sempre que acontece alguma falha elétrica, alguma coisa assim mais séria, né, o motor acusa no painel, né? E o painel estava normal. Daí eu falei, eu vou mais devagar agora, porque eu não sou muito corredor, não, gente, eu não gosto muito de correr. Minha viagem é 120, quando eu vou fazer uma ultrapassagem ali, que eu coloco uns 130, 140 no máximo, mas é muito difícil. Eu falei, eu vou diminuir mais ainda, vamos devagar. Aí viemos de Paraíso para cá, e com muito cuidado, aqui lá eu dá para fazer umas ultrapassagens, colocava 110, 120, mas para mim estava tudo bem. Ela parou de tremer a caminhonete. Daí eu cheguei, a gente entrou aqui na cidade, aqui em Guaraí, a Fran falou assim, Dimilson, eu quero ir na farmácia primeiro. Aí eu fui na farmácia. Na hora que a gente foi chegando na farmácia, gente, o cardan da caminhonete caiu no chão. Alguém aí vai me perguntar, Dimilson, o que é cardan? O cardan é aquela peça de baixo da caminhonete que gira, que roda embaixo, para os pneus girarem, para o carro movimentar, né? Aí ele caiu aquilo ali, o carro não anda mais, sabe? Aí eu saí para fora, olhei embaixo, falei, Deus é tremendo mesmo, viu? Deus é tudo na nossa vida. Aquela pessoa, eu não sei nem o nome, não me lembro, gente, não me recordo o nome da pessoa, tá? Que sugeriu que eu fizesse esse jejum. Mas eu quero agradecer ela de coração, né? Primeiro agradecer a Deus e depois agradecer a ela, né? Porque foi mesmo um livramento. Se aquela peça cai na estrada, andando a 120, 130, aquela peça, ela solta, gente, ela enfia no chão. O que acontece? A traseira da caminhonete suspende. A gente não consegue segurar ela. Aí ela vai rodar. No que ela rodar ali, ela vai capotar várias vezes, entendeu? Daí está o milagre, né? Um milagre, um verdadeiro milagre de Deus. Eu agradeço muito ao Senhor por isso. Toda hora, todo minuto, eu estou agradecendo a Deus. Porque eu sei que foi um livramento de Deus. Um livramento muito grande. E só Deus pode nos proporcionar isso, né? De ver realmente esses milagres, né? E eu estou aqui na chácara. Já chegamos, tudo bem. Agora eu vou prender as vaquinhas ali para a gente tirar um leite. Vocês estão vendo elas ali, atrás? Olha só que bonita. E eu cheguei aqui. Eu falei que tinha uma surpresa para vocês. Chegou mais duas meninas aqui na chácara. Duas meninas vermelhinhas. Daquela ali. Vou mostrar para vocês ela agora, tá? Está ali. Como eu mostrei para vocês, o gado. Tudo ok. Está vendo? Olha o da mata ali. O da mata é uma preguiça danada. Olha só ele deitado, gente. Olha. Está toda... Que saudade que eu estava do meu gadinho. Sinto falta deles, gente. Não é mentira, não. Não é hipocrisia, não. É por isso que eu falo que quando eu vou vender um deles, falta é morrer de dor no coração, gente, de vender um gado. Vou atravessar aqui para me mostrar as duas que chegou aqui na chácara, tá? Cadê elas? Uma está lá em cima. Está vendo? Lá em cima. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ela está lá em cima. Eu vou tocar elas para cá. Eu vou abrir a cancela. E vou levar eles para o curral. Para a gente prender, para apartar os bezerrinhos, para de manhã tirar o leio. A melancia. Olha, essa aqui é uma. Das vermelhinhas. Está aqui a Nescau. Vai. Vai, Nescau. Bora. Ei, Nescau. Lé. Eu vou abrir aqui agora, gente. Só um momentinho. Bora. Bora. Vai. Vai. É. 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 Aí já vão descendo. É. Oi. É. É. Olha aí, gente. Aqui chegou. Uma é essa aqui, ó. Ela é muito mansinha também. Está vendo? E a outra está ali. Ela não viu os outros descendo? Da golinha ela desce. Hein? 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 Oi. Hein? Hein? Olha, e essa é a outra, gente. Vou mostrar para vocês direitinho ali no curral. Tá? Elas estão num piquete aqui perto de casa. Olha só, gente. Que maravilha. Olha só. Tanto que as coisas de Deus é perfeita, né? Perfeita, perfeito. Vem. Vem. Ó, rapaz. Tá sozinha. Vem. Olha só. A outra vermelha. Vai. Oi. Bora. Oi. Vai. Oi. 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 O pessoal lembrando, né? Que só está faltando 2.500 inscritos para a gente chegar aos 200 mil carros. Que benção de Deus. E a minha promessa está de pé. Eu já vou começar a arrumar uma pessoa, gente, para ajudar a gente aqui no sítio. Tá? Para a gente ter mais tempo para fazer vídeo. Eu cheguei, mas o tempo é muito curto, gente. Eu não consigo pôr vídeo no canal três vezes por semana, não. Mas Deus vai ajudar. Nós vamos arrumar uma pessoa boa para ajudar nós aqui. E nós vamos fazer mais vídeo para vocês, tá? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê um joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo. Amém?